Olha, ah gente, presta atenção, eu conheço ele pessoalmente, já tive o prazer de tomar uma cervejada com ele, é um cara do bem, é o meu amigo Arzur, fui apresentado pelo Lindomar, que é irmão dele. E tem uma criança que tá precisando da ajuda. Atenção, Santistas, você vai ver, tem uma camisa autografada do time do Santos, tá? Que tá tendo uma rifa pra ajudar numa cirurgia. Eu não vou mostrar, eu não vou mostrar o problema do Saúl aqui no ar, não, esse menino aqui é o Saúl, esse aqui é o Saúl. Eu conheço demais a família do Saúl e tá precisando da ajuda. Vamos ver, vamos ver, tem um vídeo aqui e eu queria pedir pros Santistas, anota o número aí, joga no ar. O pequeno Saúl tem 4 anos e já fez duas biópsias. Segundo a família, com apenas um mês de vida, ele precisou fazer uma cirurgia de correção no coração. Além disso, o menino tem rebaixamento de cólon e uma abertura entre o intestino e a parede abdominal. No momento, Raul precisa reverter a colostomia para permitir o trânsito normal do intestino. A mãe dele, a Gê, está arrecadando dinheiro para custear a internação e os medicamentos do pós-operatório. A família já conseguiu metade do valor com uma vaquinha online. Agora, uma camisa autografada do Santos vai ser rifada. Eu sou a Azul, preparador de goleiras do Santos Futebol Clube. Já estou doando essa camisa. Ela vai ser autografada por todos os atletas do Santos Futebol Clube para que o Saúl possa fazer uma rifa para ajudar na cirurgia. Porque é uma cirurgia que não é muito barata e a gente tá precisando dessa força. O dinheiro da rifa para o Saúl está sendo pago através do Pix da mãe dele. A rifa tá no valor de 30 reais e você fazendo o pagamento, manda pra mim o comprovante. Pode ser pelo zap, telefone, pode me ligar, pode ser aqui pelas redes sociais, como você preferir. Eu vou gerar o número da sorte pra você e ao final a gente vai fazer o sorteio pela Loteria Federal. Ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada e um beijão. Ó, se alguém puder, aqui a camisa, ó, tá aqui comigo, ó. O Arzur mandou, ele autografou. Atenção, torcedores do Santos Futebol Clube. Além de você ter uma camisa autografada com todos os jogadores, você vai estar ajudando o pequeno Saúl aí que merece e precisa de fazer essa cirurgia. Tá bom? Se vocês não conseguiram pegar o número ainda, pode entrar em contato no nosso zap. Aí nós vamos passar. Olha a camisa autografada aqui, ó. Ó, ó, é só que vocês vão tomar um cacete do São Paulo domingo, vocês não acreditam. Ó, Arzur, fazer o que? Não dá. Atenção, Santistas! Vamos ajudar aqui, vale a pena. Não só Santistas. Quem puder ajudar, esse menino precisa, realmente tá precisando. Ele é da cidade de Varginha. Ele é da cidade de Varginha, tá? Então tá aí, tá dado o recado. A camisa tá aqui autografada. O Arzur, que é o treinador de goleiros do Santos Futebol Clube. Ele autografou com todos os jogadores. Obrigado ao time do Santos. Obrigado aos jogadores.